Um sistema de equações possui um ou mais conjuntos de solução. Qual a soma entre os valores do conjunto de solução composto por números negativos do sistema abaixo? Então, vamos lá? Sistema de equação segundo grau, já vimos aqui no aulão, vou isolar uma letra, eu vou isolar o x. Então, o x será menos 2 e esse menos y passa para cá com mais y. Onde tem x, eu substituo por isso. Vamos lá, então? x ao quadrado mais 2y é igual a 12. O meu x eu vou substituir por isso daqui. Ao quadrado mais 2y é igual a 12. E agora isso daqui nós vamos resolver na distributiva. Vamos lá? Menos 2 mais y que multiplica por ele mesmo. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Menos 2 vezes y vai dar menos 2y. y vezes menos 2 vai dar menos 2y. E y vezes y vai dar y ao quadrado. Aqui nós temos monomes semelhantes. Menos 2 menos 2 menos 4y mais y ao quadrado. Então, isso daqui será substituído por isso aqui. Eu tenho aqui, então, 4 menos 4y mais y ao quadrado. Repete o resto. Mais 2y igual a 12. Ó, temos aqui monomes semelhantes. Então, 4 menos 4 mais 2. 4 menos 2y mais y ao quadrado, que é igual a 12. Esse 12 eu posso passar para o lado de cá. Posso ou não posso? Já que a equação é do segundo grau. Vou ter que igualar a zero. Bom, isso pode melhorar com isso. Então, ficaria aqui. Já vou arrumar. ó, y ao quadrado menos 2y e 4 menos 12 menos 8. Isso será igual a zero. Pronto. Báscara. Vamos lá? Menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2ab. Ó, menos da fórmula e menos do b. O b é menos 2. b é menos 2a ao quadrado menos 4a. O meu a é 1. C. O c é menos 8. Isso tudo por 2a. E o meu a é 1. Esse menos com esse menos vai dar mais. Menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo. Menos mais e menos vai dar mais. E 4 vezes 8, 32. 2 vezes 1, 2. Agora aqui, ó. 4 mais 32 dá 36. E raiz de 36 é 6. Então, posso trocar isso tudo aqui por 6. Agora vamos lá, hein? 2 mais 6, 8. E 8 dividido por 2, 4. 2 menos 6, menos 4. Dividido por 2, menos 2. Então, acabei de achar o quê? Y. Eu acabei de achar aqui Y, 4. E Y, menos 2. Bom, então, pegando essa equação aqui e vou substituir o Y para achar o X. Mas eu vou substituir o Y por 4 ou por menos 2? Pelos 2. Por isso, nós vamos fazer duas contas. Então, o Y aqui primeiro é o 4. Joga o 4 para lá. Teremos, então, X aqui igual a 2. Pronto. Já temos uma solução aqui, ó. X2 e o Y, 4. Bom, agora eu vou substituir o meu Y por menos 2. Menos com esse menos vai dar mais. E esse mais 2 vem para cá como menos 2. X vai ser menos 4. Pronto. Temos aqui, então, X menos 4 e Y menos 2. Tá. O que ele está querendo aqui? Ele não está querendo essas duas soluções. Ele está querendo a soma entre os valores do conjunto solução. Qual que eu vou somar? Eu vou somar apenas números negativos. Aqui não serve porque são positivos. Esses são apenas negativos. Então, é menos 4 somando com esse menos 2. teremos, então, menos 4 menos 2 menos 6. A resposta, então, é a letra C. Foi fácil ou não foi? Então, vamos para a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.